O Inep divulga um balanço sobre o perfil dos estudantes que estarão no Enem desse ano. Em áudio e vídeo, destaque de Matheus Meirelles. A maior parte dos 5.095.382 inscritos do Enem é composta por mulheres, negras ou pardas com idades entre 21 e 30 anos. Os dados constam de perfil divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O maior volume de inscrições foi feito na região sudeste, sendo que 16% dos participantes são do Estado de São Paulo. O presidente substituto do Inep, Camilo Mussi, destaca outras características dos participantes do Enem 2019. E mais da metade são jovens que têm até 20 anos de idade. Muitos deles estão fazendo o exame pela primeira vez. E nesta linha, outra curiosidade também, é que nós temos 10 mil idosos que vão fazer o exame do Enem 2019. O Inep se preocupa muito com a inclusão das pessoas na realização do exame. E neste ano teremos 98 participantes que farão a prova nos hospitais. Camilo Mussi ressalta que a preparação da prova está dentro do cronograma. O número de treineiros, aqueles que não vão concluir o ensino médio, mas querem conhecer a prova, também se manteve alto, com 616.673 estudantes. Do total, 58,5% dos participantes não precisaram pagar a taxa de R$ 85,00 para o Enem 2019. O índice é inferior ao do ano passado, quando 63,9% dos inscritos tiveram isenção. O exame nacional do ensino médio será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, os dois primeiros domingos do mês. Os portões serão fechados a uma hora da tarde, pelo horário de Brasília.